Ê, caralho! E aí, rapaziada? Diretamente de Paris e Nóis Tacoma. Eu tô começando uma nova caminhada pra me tornar candidata à vereadora. O céu é o limite, e só você sabe qual corre pra chegar no sucesso. Vou sair, Gina. Tudo que eu tô fazendo é pelo nosso futuro. Você é meu namorado? Grava-lou. Eu vim aqui fazer uma denúncia muito séria. Vitor, eu te pedi uma coisa. Porra do B.O., é sempre nosso, mano. Quer estar no topo? Tem que ter responsabilidade. Cara, é que nem cachorro. Sente seu medo pelo cheiro. Isso não é fácil, mano. Ou você entrega sua vida, ou você não entrega. Corrinho tá nas tuas mãos, meu Deus. Mão na cabeça, polícia! Caran 14. Corn Theatre Jovem Company, Fim. Nافka, você deve 정ificar você für sua believes, Mão pra receber maniatamente. Enquilim que, quando você tem João, Mão para receber você pra amanhã O que é isso?